Há sete anos no mercado, a Panelinha Grill oferece aos moradores do setor Pedro Ludovico e região um delicioso cardápio à la carte em um ambiente acolhedor, com parquinho para crianças, estacionamento e o melhor, com ambiente interno e externo. O restaurante é conhecido também pela tradicional feijoada aos sábados, rodízio de panelinhas às quartas-feiras e serviços de delivery em toda a cidade. A Panelinha Express.